Olá, um grupo de 11 assaltantes armados fizeram arrastão em um veículo fretado na noite de ontem. Cerca de 30 pessoas estavam no ônibus que descia de São Paulo para Santos. No momento em que foi abordado, o veículo estava em Cubatão. O crime aconteceu apenas 5 dias após 18 homens invadirem um outro ônibus na Via Anchieta para praticar roubo. A reportagem completa você confere no Santa Portal. Até mais!